Olá estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos. A raça de sua poltrona ou a sua cadeira se acomode no seu cantinho preferido que vai começar a sua aula de história aqui no TV em Casa na TV. Eu sou o Gabriel Jesus, professor de história. Que tal começar a aula registrando a sua presença? Aponte o celular para esse QR Code que aparece na sua TV para nós sabermos que você participou da nossa aula. A sua interação é muito importante. Combinado? Nessa aula vamos trabalhar a seguinte habilidade. Estabelecer relações casuais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia. E tem como objetivo compreender o imperialismo e suas consequências com ênfase no século XIX. E aí estudante, começando mais uma aula e vamos voltar no século XIX para aprender sobre o imperialismo e suas teorias. E por que no século XIX os países industrializados buscaram por matérias-primas e consumidores em outros continentes, como por exemplo, África, Ásia e América Latina passaram a ser exploradas. Uma das justificativas para esse processo era levar o processo civilizatório, entre aspas, a essas nações. Mas será mesmo que esse processo civilizatório aconteceu e foi bem recebido pelas sociedades desses continentes? Houve bastante resistência por parte dos povos nativos dessas terras. Veremos tudo isso e muito mais na aula de hoje. O imperialismo foi um fenômeno do século XIX. Foi um momento de expansão do capitalismo industrial europeu. O capitalismo é um sistema econômico que tem como objetivo principal a obtenção do lucro, ou seja, ganhar mais e perder menos. As características centrais do capitalismo são a propriedade privada e a acumulação de capital, ou seja, dinheiro. O que precisamos entender é que o capitalismo se torna forte na Europa, nos estados liberais burgueses, isto é, não interfere nas decisões dos indivíduos. Os burgueses eram a classe social que tinha poder econômico, ou seja, grana. Esses estados liberais vão utilizar toda a sua força, leis e incentivos para crescer cada vez mais suas indústrias. O capitalismo é dividido em quatro grandes fases, que ocorreram de forma contínua. As características importantes desse sistema econômico são capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e capitalismo informal. Capitalismo comercial representa o primeiro momento do sistema econômico capitalista. Capitalismo industrial, o auge das indústrias, momento de revolução tecnológica. Capitalismo financeiro, que é o terceiro fase das ações das empresas, juros e etc. E por último, capitalismo informal, que corresponde ao período que estamos vivendo, marcado pelo avanço da globalização. Fique atento que ao final da aula irei deixar uma atividade para casa, relacionada a essas quatro fases do capitalismo. No século XIX, um país forte era um país que tinha indústrias. Uma indústria produz nada mais, nada menos que mercadorias. As indústrias estavam crescendo e produzindo cada vez um número maior de mercadorias. Essas mercadorias começaram a superlotar o mercado europeu, levando à desvalorização desses produtos. Automaticamente, a margem de lucros também sofre diretamente. Nesse contexto, o capitalismo entra em crise no final do século XIX, levando à exploração de um novo continente à África. Então, está tudo explicado aqui nessa linha do tempo. As indústrias crescem, produzem mais mercadorias, o valor dessas mercadorias cai, e automaticamente eles vão buscar novos meios de venda e de exploração no continente africano. Bem, os países industrializados precisam de uma solução para esse acúmulo de produção. Vocês imaginam qual foi a estratégia deles? Isso mesmo. Eles buscaram expandir o seu comércio, o seu mercado consumidor, para outras regiões. Que regiões são essas? Principalmente, os continentes africano e asiático. Essa expansão acabou se tornando uma via única de benefícios, pois algumas regiões sofreram uma expansão desigual em relação a outras. Além de regiões que passaram a se beneficiar, enquanto outras eram prejudicadas e exploradas, porque o pensamento aqui não é, vamos levar nossos produtos, vamos levar nossa tecnologia, novos conhecimentos e tal. Isso porque um dos focos dessa expansão era a busca para o mercado consumidor, como podemos ver aqui, essa mulher com as bolsas cheias de compra. Gradativamente, os governos europeus intervieram politicamente nessas regiões, com o interesse de atender à demanda do seu grande número de indústrias. Diferente do colonialismo do século XVI, que é a prática de exercer domínio sobre uma região influenciando diretamente seu povo, essa nova modalidade de exploração pretendia fazer das áreas dominadas grandes mercados de consumo de seus bens industrializados e, ao mesmo tempo, polos de fornecimento de matéria-prima. Além disso, o grande crescimento da população europeia fez da dominação afroasiática uma alternativa frente ao grande crescimento populacional da Europa, que no século XIX abrigava mais de 400 milhões de pessoas. Somando os interesses de ordem político-econômica, a prática imperialista também buscou suas bases de sustentação ideológica. A teoria do darwinismo social de Herbert Spence pregava que a Europa representava o ápice do desenvolvimento das sociedades humanas. Na prática, essa afirmativa acaba sugerindo que a cultura e a tecnologia dos europeus eram provas vivas de que seus integrantes ocupavam um topo da civilização e da evolução humana. Em contrapartida, povos de outras regiões como a África e a Ásia não compartilhavam das mesmas capacidades e, por tal razão, estariam em uma situação inferior ou mais próxima das sociedades primitivas, como podemos ver aqui nessa imagem mostrando as teorias. Em contrapartida, a África e a Ásia eram um grande reduto de civilizações infantis e primitivas. Influenciado por esse mesmo conceito, o escritor britânico Kipling defendia que o repasse dos desenvolvidos conceitos da cultura europeia aos afroasiáticos representava o fardo do homem branco no mundo. O homem branco teria uma obrigação moral nas suas costas de levar a civilização aos povos atrasados. Mas será que esses povos queriam o progresso ou o modo de vida do europeu? É uma pergunta a se pensar. Com relação à África, podemos ressacar a realização da Conferência de Berlim, na qual várias potências europeias reuniram-se com o objetivo de dividir os territórios coloniais no continente africano, conhecido também como Partilha da África. Inicialmente, foi proposto por Portugal o mapa cor-de-rosa, que sugeria a criação de um domínio que unificasse de leste a oeste. Dois territórios portugueses, Angola e Moçambique. A proposta foi prontamente rejeitada pelo Reino Unido, que pressionou Portugal a abandonar essa ideia, o que de fato aconteceu. Além disso, foi debatida durante essas reuniões a questão do domínio de determinadas regiões do Congo, ocupados pelos belgas. A Conferência de Berlim também determinou que os rios Niger e Congo seriam de livre navegação, ou seja, estavam abertos a todos os países. Por fim, foram determinados, em parte, os territórios que seriam ocupados e divididos na África da forma que melhor agradasse as potências europeias. Além disso, as potências justificavam que, a partir da ocupação do continente, seria possível levar ao cristianismo e também às benesses da civilização ocidental às populações. Naturalmente, todas essas justificativas eram utilizadas como um pretexto para mascarar o real interesse, impor uma exploração econômica intensa sobre a África. A ocupação do continente não aconteceu de maneira passiva. Houve movimento de resistência em diferentes partes da África. No entanto, em razão da diferença de organização militar e tecnologia, a existência africana, em geral, teve apenas efeito de retardar o domínio europeu. Nesse mapa aqui, nós podemos ver como ficou a África após a divisão. Aqui, a África em 1870, totalmente limpa, e aqui em 1895. A gente percebe que todas essas cores no mapa são divisão dos principais países que ocupam a África. Nenhum processo de exploração ocorre sem resistência. Os povos, os reinos e as tribos estabelecem dura resistência ao projeto neocolonialista, tanto na África quanto na Ásia. Diferente do que muitos pensam, a ocupação europeia encontrou resistência em todo o continente africano. Os movimentos de resistência foram organizados tanto por povos que possuíam um Estado organizado e centralizado, quanto por aqueles que não possuíam. Os Estados organizados e centralizados eram aqueles que possuíam líderes, um governo próprio. A resistência buscava expulsar os invasores europeus, ou menos tentar diminuir a influência dos europeus quando não fosse possível expulsar. Então, podemos ver esse símbolo de grande resistência. Um dos exemplos de resistência ao processo de ocupação foi o Japão, que desde o século XVI resistiu historicamente e conseguiu impedir por séculos a dominação de seus territórios. Somente na segunda metade do século XIX que as tropas militares estadunidenses conseguiam forçar a abertura econômica japonesa. Com a dos valores e conceitos de cultura ocidental no Japão, ocorreu uma reforma político-econômica que resultou na industrialização da economia e das instituições do país. Tal fato ficou conhecido como a Revolução Meiji. Com tais reformas, o Japão saiu de sua condição econômica feudal para inserir-se nas disputas imperialistas. A economia feudal se resume à prática do consumo de produtos direitos do campo, voltada para o consumo local. Em 1894, os japoneses declararam guerra à China e passaram a controlar a região da Machúria. Igualmente interessados na exploração da mesma região, os russos disputaram a região chinesa na Guerra Russo-Japonesa de 1904. Após confirmar a dominação sobre a Machúria, os japoneses também disputaram regiões do Oceano Pacífico com os Estados Unidos, o que acarretou em conflitos entre essas potências, entre as décadas de 1930 e 1940. Essa ação do Japão em se tornar imperialista é exatamente para não ser dominado. Então aqui nós podemos ver a imagem do imperador Meiji. Madagascar era um reino que possuía a sua soberania, proclamada desde a década de 1820 e que no início da década de 80 era governada pelo primeiro-ministro, o qual liderava um processo de modernização no país. O objetivo de Rainilar Ivone, com o processo de modernização em andamento, era garantir a soberania da ilha e impedir a dominação colonial por parte das potências europeias. Apesar disso, Madagascar foi invadida pelos franceses a partir do ataque à Thamatape, em 1883. A invasão francesa, a ilha, aconteceu após a pressão da classe colonialista francesa, interessada em estender o domínio sobre Madagascar. Além disso, esse avanço francês visava impedir o crescimento da influência britânica na região. Duas guerras aconteceram entre Malgastes e franceses, em 1883 e 85 a 1894 a 95. O governo de Madagascar acabou destituído pelos franceses e as reformas em andamento foram interrompidas. A ocupação francesa francesa em Madagascar lidou com rebeliões na década de 1900, 1910 e 1920 e seu domínio na região só foi encerrado em 1960. Por fim, percebemos que a solução obtida pelas nações industriais frente a questões de sua superprodução econômica teve consequências desastroses. O imperialismo foi responsável por um total desestruturação das culturas africanas e asiáticas. Na atualidade, vemos que as guerras civis e os problemas socioeconômicos dessas regiões dominadas têm íntima relação com a ação imperialista. Antes de revisar tudo o que aprendemos, vamos fazer uma atividade? Fala pessoal, chegou o momento da gente revisar tudo o que aprendemos e saber se realmente prestamos atenção na nossa aula. Vamos fazer agora uma pergunta e depois vamos para o nosso recapitulando, tá bom? A primeira pergunta é, o que é imperialismo? Que foi o tema central da nossa aula. Qual definição você escolheria dessas opções? Opção A, é a política de expansão e domínio cultural e econômico de uma nação. Opção B, domínio sobre pessoas do mesmo local de navegação. Opção C, é a política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras ou sobre uma ou várias regiões geográficas. Opção D, máquina de potência e movimento de veículos e equipamentos. E opção E, forma que um imperiador encontre de ser dominado por outros povos. E aí, 15 segundos para você pensar e eu volto com a resposta, tá bom? E aí, pessoal? Pensaram em qual resposta está correta? Vamos lá correr juntos? A opção certa é a opção C, é a política de expansão e domínio territorial. Parabéns se você acertou. Pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. Mas antes, vamos lembrar o que aprendemos hoje? Na aula de hoje, aprendemos sobre o contexto social que predominava no século XIX. Conhecemos também o imperialismo e as suas teorias. Vimos o processo de ocupação europeia no continente africano e asiático. Conhecemos as teorias do darwinismo social. Conhecemos a expansão do período industrial. Por fim, refletimos sobre as resistências do continente africano. Não esqueçam de registrar sua presença nessa aula. Combinado? Agora é com você. Compartilhe tudo o que vocês aprenderam nessa aula com família e amigos. Lembra que no início da aula, citamos as quatro fases do capitalismo, que são capitalismo comercial, industrial, financeiro e capitalismo informal. Escolha uma dessas fases e faça um breve comentário. Compartilhe através desse QR Code, que é o nosso WhatsApp, 996-6101-0143. Contamos com a sua participação. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba dv em casa na TV e acesse o nosso site tvdvemcasa.com.br. Lá, você confere toda a nossa programação, além de poder ver e rever as aulas exibidas aqui no nosso canal. E lembre-se, mesmo instante, estamos juntos. Até a próxima!